MÚSICA 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 No 4 rebate o Flávio chega por ali Jogadinha do Diego Boa jogada do garoto Luiz Henrique do Cruciúma Deu entre as canetas o Guilherme Santos O Sidão Se o Sidão vai dar conta do gol E muita gente dizendo que o Sidão A do lance ali ó De novo Gustavo Scarpa Faz a inversão a bola para o William Matheus Não saiu A bola não saiu Ou Ayrton voltou E tem bolinho Bruno deu uma olhada A bola para o Sul chegou no Diego Bruno Silva tá ali do lado livre de marcação Bola foi pra ele Buscando o levantamento Foi buscando o Diego Ele cabe colocar Faz o que ele faz dentro da área Mais agora o Leandrinho A chegada perigosa Fernandes colocou Leandrinho Cruzamento foi feito Pintou o gol do Botafogo É gol! GOOOOOOOL! Faz bonito o lance Vai na hora de tocar pro O William Matheus E muito mais pro Diego Tava mais a Lançamento mais a frente pro Henrique Vem pelo meio da área Tá vendo né O Rodrigues A recuperação Que rebate ali na entrada da Pierre Pro Wellington Tentou uma graça e perdeu a bola pro Diego Aí ele já tocou Sofreu o pênalti o Ivan Recebeu aquele medo Não dá mais pra ele Na máquina Tô chorando Nada grave né Para o Ivan Que ele possa se recuperar prontamente Ele ia recuperar pro Botafogo Fernandes Tocou aqui pro Diego Tá pressionado o Diego Não consegue proteger a bola Deu até um empurrão ali no Igor Perdão Milton Um grande Milton aí Mesmo assim tocou de cabeça Aí o Jornal Chicão Melhor pro Diego Lançamento De novo o estilo ali da grande área Diego É bom domínio Deixou Partiu pra cima ali o Vanderson Caligo E encostou Devolveu pro Vanderson Tentou também Sassá Cravaços Que bola perigosa Um time tão grande Tão glorioso como o Botafogo E o corte pro baixo Já retoma de novo ali com o Bruno Silva E empurra a bola pela direita Prepara o lançamento Vem com o Ribamar É pra correr Sai desejado 42 Quase 43 Prepara o lançamento Fica preso ali O Caleiro Com a bola recuperada pela equipe do Botafogo Corrador de muita experiência Também trabalha com o Bruno Silva Já alcançando Libertadores da América Aqui vem Tartar O lançamento Chega pra cortar Diego Já já tem semifinal Libertadores Gira ali a tabelinha perfeita Já partiu no jogo do Salveiro Faz o passe pela direita Vem o Diego Diego faz o cruzamento Na volta O Botafogo Pode empatar pelo 0 a 0 Por 1 a 1 Passa a próxima fase 2 a 2 pênaltis Agora o segundo Criciño Ponto o Atlético Goianiense Vitória e Maradá E esse jogo contra o Vitória Já aconteceu o jogo chave O Botafogo A bola passou por todo mundo Diego pegou a sobra Tenta armar o contra-ataque No Botafogo Será que essa bola sai ou não sai? Saiu Tocada pelo Joralquinhos Faz a abertura lá do outro lado O máximo foi bom O Botafogo tenta armar o contra-ataque Elvis Luiz Henrique segura Ainda Elvis Dividiu Vai chegando essa segunda fase do campeonato Primeira fase que contou com 16 clubes Divididos nos dois grupos Saindo Thiago E Gerson Deu a bola do Fernandes Abril deixou pelo trabalho sem a bola Tomar contra-ataque com o jogador a menos Mais facilidades Dando mais facilidades Ao adversário Como o Botafogo está fazendo no segundo tempo Indica ao time que tem menos gente do que deveria Na marcação Mais uma pauta Vai passar do Luiz Ricardo Na devolução Diego Teve mais movimentação Primeiro tempo Mais Mais chances de gol O Cruzeiro já sai contra-ataque Bola rápida Chegava ali pelo menos Não conseguiu de arrasca Entra Conseguiu cortar a zaga Aparece sozinho Tem dificuldade Tem uma tranquilidade De colocar a bola dentro da gente Mas agora Uma situação Que ele estava equilibrado Em cima do Rafael Sobbs também Mas a notícia de momento É que não há nada concretizado Com relação Rafael Sobbs Olha a bola voltando ali Vizirique Que avançando Fluminense Gustavo escapa Bateu pro Diego Esquisito Quem faz a bola Bola com Gustavo escapa Na frente com Wellington Silva Linha de fundo Samuel Passou da bola E tapa na bola Entregando pro Diego Na direita Chega na trombada O assistente levanta Tá dando um jogo Aí o Pet Orientando a rapaziada Bola comprida pro William Arão Jogada boa E River Plate A partir das 9 da noite Horário de Brasília Sai pintando no campo Ofensivo Lucas Toca e toca no meio Aí a jogada no meio Vai se mandando o Diego Pra equipe do Botafogo Prendeu Tocou Abriu Foi pra cima Sassá Abriu na direita O Diego chegou inteiro Arrumou pro cruzamento Diego levantou Bateu na defesaria Bola do Diego Aí chegando o Luiz Henrique Acho que o Fernandes Mais bom tocador de bola Bola levantada na área Bote feito pelo Diego E o Cobrado pelo Gaia Antecipação do Diego E o Talvez o guarda-bir E o Eu não vou despedir Potenciamento Com o lugar do ônibus Ele deu muita bola Na defesa Todo mundo afora Vem o Diego Põe essa bola na área Já no Rival Mar Vai em cima Tocando pelo Vitória Tava no Fortaleza 33 anos A bola curta Leandrinho O pés do Botafogo Recebe Faz a inversão Vem pra direita Vem Diego Posto de bola do Botafogo Havaiano Torcedor do Santos Vai para a bola Abrindo o Silva Boa bola para a direita Diego Cruz aberta na área Anderson Aquino Ajeitou Bola para trás Bueno Já partiu para jogar o Zeca Vem o Peixe Boa bola para a canhota Thiago Maia Se maneira a marcação do Diego O do Cearense Vai inverter Passa a bola na direita E a proteção do Diego Diego sai para cima do Zeca Diego ganha ali no fundo Põe essa bola lá Contestou também A marcação do árbitro Então isso também fica evidente na dúvida Porque esse ano, pelo amor de Deus Eu não toquei, eu não toquei Mas vale a pena Acompanhar já já Prova de uma luta Está ultrapassando O Macaé O Macaé nesse momento Está na zona de rebaixamento Rodrigo Lidoso Jogando na bala para o Diego Livro de marcação e domina Olhou para a área Quando passa o Luiz Ricardo Quando é vencedor do Luiz Ricardo Diego domina A marcação do Xavier Gostou por ele Tras pernas do Xavier Que bola para você Desligado Algos E o América ataca Vem com o Sábio 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 tentou nesse Lebrado da marcação E o Diego não conseguiu o gol Complicativo do Juazeirense Olha o Newton Tem habilidade Tem categoria Bota para jogar mais a frente Uma bola rasteira né Leiton Botafogo Neilton Neilton para Diego Já deixou para trás o Deca Ainda Diego Subindo aqui Eu quero dizer assim É muito treinamento Não pode ser diferente Confiança Treinamento Sorte Ajuda Mas claro que se tem Deca com o Diego Teles Força o lançamento Arranca o time do Juazeirense Tá cerrado Olha o Diego Outra vez O cruzamento na área Renan Ponseca Para trás Tem também do Diego Pra palma do Domingo Pra palma do Domingo Domingo